Glória, aleluia, glória a Deus, salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém, vamos louvar o Senhor, glória a Deus Eu estava vendo aqui com os irmãos Vamos dizer que Deus tu és santo Glória a Deus, glória a Deus Glória a Deus, aleluia Deus tu és santo Deus tu és santo Engrandeço e exalto ao teu nome Deus tu és santo Deus tu és santo Ele é Engrandecemos e Te exaltamos aqui neste lugar Eu olho ao redor e vejo Tudo que criaste aqui Oh, maravilhoso Senhor O teu amor O trabalho O meu Palavra O meu O meu Deus tu és santo O trabalho da sua glória Tudo por causa Do teu amor O meu Palavra Deus tu és santo Deus tu és santo Deus tu és santo Palavra O meu O meu Ei, que glória Deus 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 Amém 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 Eu sou o Deus, dependente do cari Eu sou só linda que me mexe a pele E carinho, obrigada, e amor, e amor Por isso que eu venho aqui de adorar Por isso que eu venho aqui de emagre Igreja santa, Deus me acende nessa pesca Agora eu revi, diga que ele é santo E diga que ele é santo E agradeço e eu salvo ao meu Amém, amém, amém Glória, 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 glória Aleluia, aleluia, aleluia Glória, 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 glória Glória, 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 glória E não é uma palavra E amém Ele é o meu Deus Ele é o meu Deus Ele é o curador Ele é o meu Deus Aquí se errou em comparação E isso vai ser Amém. Música É o Senhor, obrigado é o Senhor, obrigado Jesus, obrigado Redator, sacerdote real, povo adquirido, eleito de papai do Salvador Céu, a cada um que está aqui vocês são, exclusividade do papai, então tem a partia da sua, não há, não há, não há internet que pode parar, não há trabalho, então há dinheiro de grande, então se confiar, então se libertar, Vai fazer a obra de papai Vai fazer a obra de papai Quando há um trânsito O Espírito morre Ouvir é tão fácil A trânsito da caça A trânsito da caça Obrigado, Jesus Obrigado, meu Senhor Agora, agora A voz do ladrão O que Ele faz É Ele que pode É Ele que é É Ele que é maior Ele é maior Ele é maior Que eu Ele é o nosso Deus O que está aqui Vou dar atenção Igreja Adora, Senhor Adora e compara A voz do ladrão Adora e apai presença Com presença Dere que passeia A voz de mentira A voz do ladrão 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 Onde ele é Ohhh Devota a tua mão e recebe aí, ó. Deus te entrega hoje. Deus te quer me assinar mais uma vez. Cada vez que eu vou à casa de papai pra adorar, ele me sustenta mais uma vez. Olha, isso é renovado outro dia. Oh, glória, levante feste e saia daqui renovado e restaurado, avivado. Oh, glória, vai ser aqui também.